Alexandre Garcia é um jornalista que todo mundo aprendeu a gostar Ou pelo menos a maioria Sim, porque jornalistas costumam desagradar A notícia, quando é colocada com clareza, costuma incomodar De todo modo, é preciso seguir sempre adiante Garcia começou na atividade ainda menino Aos 7 anos, na rádio Cachoeira, em sua cidade natal, no Rio Grande do Sul Seu pai, Oscar, era radialista E aos 15 anos, Alexandre começou a seguir carreira como locutor na rádio Independente de Lageado Formado em comunicação social pela PUC do Rio Grande do Sul Trabalhou como funcionário do Banco do Brasil Mas ao ser admitido no Jornal do Brasil Deixou o emprego de bancário e abraçou em definitivo a carreira de jornalista Sim, jornalista é o que ele sempre foi No rádio, na televisão, no jornal e agora no Youtube Então a gente fica sabendo definitivamente Que estão na CPI os senadores Renan Calheiros e Jader Barbário Jader Barbário é o primeiro suplente Aí eu pergunto, como é que fica Se estiverem investigando verbas federais indo para Alagoas Onde o governador é filho do senador Renan E para o Pará, onde o governador é filho do senador Jader Como é que fica? No cenário internacional, cobriu golpe de Estado no Uruguai E denunciou escândalo na polícia argentina Quando foi ameaçado De volta ao Brasil, passou a cobrir o Congresso Nacional E a partir de 1979 Assumiu a assessoria de imprensa do governo João Batista Figueiredo Foi demitido depois de uma entrevista para a revista Playboy Onde se deixou fotografar sem camisa em cima da cama A revista Veja publicou, na época, matéria tratando o assunto como um escândalo Passou depois pela TV Manchete e cobriu várias guerras Líbano, Angola, Independência da Namíbia E a Guerra das Malvinas entre Argentina e Inglaterra Um verdadeiro massacre No final dos anos 80 Foi admitido pela Rede Globo E ali cobriu momentos importantes da história do Brasil Como a Constituição de 1988 E as eleições para presidente Grande parte de sua história É relatada no livro Bastidores da Notícia Que publicou pela editora Globo em 1990 Para sustentar o pedido de resposta Os advogados afirmam Que a reportagem foi ofensiva Ao ex-presidente da República Trata-se de uma distorção A reportagem não é ofensiva Ela é apenas o relato objetivo da entrevista dos promotores paulistas Descreve o que foi dito sem nada endossar O mesmo comportamento de todos os veículos de imprensa Que dedicaram longas reportagens e suas manchetes ao tema E reproduzindo as mesmas respostas de Lula e seus advogados Se os fatos narrados são ofensivos ao ex-presidente A imprensa não tem nenhuma responsabilidade Tem, porém, o dever de informar o povo brasileiro Dos fatos relevantes Todos os fatos Sobre quem quer que seja Alexandre Garcia é um cidadão discreto Até mesmo na dor Em 23 de novembro de 2014 Ele perdeu o filho Gustavo Nunes Garcia De apenas 27 anos Ele não se manifestou publicamente sobre o assunto E a Globo também não fez qualquer comentário sobre o caso Em 2019 Ele perdeu a mãe Dona Maria Talita Garcia Que faleceu aos 100 anos de idade No mesmo ano Decidiu oficializar a união Com Magda Pereira Com quem já vivia há 11 anos O jornalista deixou a Globo em 2018 Após 30 anos de atividade na emissora E passou a se dedicar ao seu comentário diário Em mais de 300 rádios do Brasil Além da TV CNN Brasil E coluna semanal no jornal Gazeta do Povo Alexandre Garcia Também analisa o cenário político nacional Em canal do Youtube Com quase 2 milhões de inscritos Estão falando que Renan Calheiros vai ser até o relator Se o Senado não parar para pensar Quem está furioso É o senador Cajuru Que se considera responsável Pela imposição do Supremo E põe imposição nisso O Supremo chegou a dizer Não interessa se vai abrir Ou quando vai abrir Porque isso já está decidido aqui pelo Supremo Só interessa se vocês vão fazer Presencial ou não Alexandre Garcia é um fenômeno da comunicação Longa vida para Alexandre Garcia O que é o senador Cajuru 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 Obrigado.